Fala Galdérias e Galdérias, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar um pouco mais de como que funciona o procedimento aqui no processo de abastecimento no Max Calda da Mepel. Chega mais para vocês conhecerem o passo a passo e entender um pouco da dinâmica hidráulica desse sistema que parece complexo, mas com as dicas que eu vou dar aqui você vai entender rapidinho e vai poder fazer aí o seu preparo de calda. Cola mais aqui para vocês entenderem. Aqui, Galdérias, nós temos que entender a dinâmica da hidráulica, o caminho que a água faz dentro do sistema. Então o que a gente percebe aqui? Nós temos a bomba, que é responsável por bater o produto, e aqui nós temos os registros que vão puxar a água. Aqui é o recalque da bomba. Então nós temos duas opções ou até três opções de captação de água aqui para esse sistema. A primeira, a água limpa do tanque. Está aqui, então aqui a gente vai conectar a água limpa que a gente vai puxar do tanque de água limpa quando a gente for iniciar a nossa operação. Colocamos a água limpa para dentro do sistema. Podemos colocar direto aqui no incorporador. Lembrando que a gente tem que sempre colocar metade do incorporador, adicionar produto e depois completar, sempre agitando. Esse é o registro de agitação do incorporador. Vocês estão vendo aqui, abri, fechei ele. Ou eu posso, por exemplo, puxar a água de fora e encher a esfera. Posso manter a esfera cheia de água. Digamos que o meu bombeiro aqui, o cara que vai trazer a água, acabou a água dele, ele vai buscar a água lá na captação de água e eu vou deixar a água ali pronta para eu preparar uma calda através do incorporador aqui que eu vou fazer depois. Beleza? Entendido? Puxar a água limpa aqui. Passamos para o próximo passo. Digamos que o nosso companheiro bombeiro for lá buscar água e a gente está com a esfera cheia de água. A gente vai fazer a parte de adicionar os produtos. O que eu vou entender de novo? Volta lá. Eu tenho dois registros para captação de água. Olhando para a bomba, entrou aqui a captação de água na bomba, uma baita de uma bombona. Vem para cá, eu olho o registro que controla a minha saída. Então sempre que eu mexer nesse registro aqui, eu vou estar controlando o fluxo de água, a saída de fluxo de água da bomba. Puxando tanto da esfera quanto aqui do incorporador. Ou também eu posso estar puxando daqui. Lembra da água limpa que eu falei? Se eu estiver puxando água limpa, eu posso, por exemplo, puxar água limpa aqui. Vai até jogar um pouquinho para fora. E também abrir aqui para ele jogar para dentro da esfera. Entendido esse processo? Primeiro passo aqui, que a gente vai adicionar a água e encher o incorporador. Vocês entenderam essa dinâmica? Fluxo de água na hidráulica, sempre tem um fluxo de água. A água tem que entrar para um lugar e sair pelo outro. E se você não permitir que ela entre, ela só saia, você vai criar um ar dentro do sistema e isso pode estragar todos os sistemas que a gente tem, principalmente de bomba ou estourar alguma mangueira. Lembre-se, você vai poder acelerar o equipamento quando você estiver na permanência do que você está executando. O que é permanência? Eu estou colocando água lá dentro, eu acelero o equipamento. Acabei de colocar água e vou mudar algum registro. Diminui a aceleração. Lembra daquela dica que eu dou lá do AD18, quando você vai calibrar os registros? Você tem que diminuir ali o fluxo de água, aliviar. Lá não tem como diminuir a aceleração porque está ali direto na tomada de força. Aqui a gente pode diminuir. Então a gente diminui para aliviar o fluxo de água, para não dar aquele escoice, que daqui caso você erra alguma coisa. Vocês entenderam a dinâmica do fluxo de água e o que a gente vai fazer aqui? Beleza. Entendido isso, pense o seguinte. Eu vou adicionar produtos dentro do tanque de incorporar. Então eu tenho aqui exemplo. Vou puxar lá dentro 100 litros de água da esfera. O bombeiro foi lá buscar água para nós. Estou lá. Puxei aqui. E a primeira coisa que eu tenho que olhar é o recalque. Então eu vou puxar registro 2. Eu vou colocar aqui, posição de registro 2 para baixo. Ele vai passar todo o comando para esse registro de cima. Eu vou puxar a cauda da esfera. Eu estou puxando a água da esfera. Ela está fazendo o caminho. E eu venho aqui no controle de saída. Para onde que eu quero deixar? Ah, eu quero deixar aqui dentro? Então eu vou deixar fechado. Eu venho aqui e abro o retorno. Enchi os 100 litros. Estou no procedimento agora de incorporar os produtos. Vou pegar o adjuvante aqui, o SP Orange. Nosso adjuvante que reduz espuma, reduz deriva. A base de limoneno. Coloco o produto com 100 litros de água aqui dentro. Adicionei. Faço a tripse lavagem aqui. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é a mangueirinha. Se apertar aqui vai fazer a mangueirinha louca. Ela vai ficar tudo para cima assim. O nego já pensou coisa errada aí já. Aí pega, joga aqui dentro. Para de fazer tripse lavagem. Tenho metade do incorporador. Voltando aqui. Eu completei com 100 litros. Fiz a tripse lavagem. O que eu vou fazer? Eu vou puxar a água do IDM. Vou deixar o retorno. Fecho aqui para não ter perigo de puxar a água. E deixo batendo. Deixei batendo. Eu posso agora fazer o que? Adicionar mais água. Então, eu volto aqui para o registro 2. Volto para a esfera. Deixo aberto o retorno. E encho. Adicionar apenas um produto por vez. Então, eu coloquei o adjuvante, que é o primeiro na cauda. Eu vou completar os 200 litros. Chegou aqui em cima. Está no ponto. Volto a aceleração de novo. Vou puxar do IDM. Fecho a cauda. Está vendo a água? Está vindo aqui no fluxo. Ela vai entrar aqui. Vou deixar ele agitar. Vou deixar ele agitar para quê? Para ele fazer toda a mistura do produto que está aqui dentro. Deixar ele 100% disperso aqui dentro do incorporador. Deixei isso por um minuto, praticamente. Dois minutos batendo a aceleração máxima. Volto de novo a aceleração. Vem aqui no registro de saída. E vou para abastecer a esfera. Ou abastecer o pulverizador. Não é o nosso caso, porque a gente vai colocar mais produto. Então, a gente vai mandar tudo que está aqui para dentro da esfera. Mandando para dentro da esfera. Retorno aqui aberto. Cuidado para quando a água não abaixar. Isso não espirrar no seu olho. Você vai estar de EPI, né? Eu estou sem EPI para explicar para vocês. A hora que ela acabar de puxar, você fica esperto para não puxar ar. Então, você fecha aqui. Deixa lá abastecendo, né? No caso, a esfera. Vem aqui. Joga para o registro 2. E puxa da esfera novamente. E bota para agitar, né? Vou falar assim. Recircular a cauda da esfera. E bater aqui na bomba. Deixa esse processo fazer. Volta e faz o próximo adição de produto, como eu fiz aqui. E depois, você só vai o quê? Mandar para o pulverizador, quando tiver tudo pronto, a sua cauda preparada. Deu para entender mais ou menos? Agora vamos para a prática.